Boa tarde, meus amores. E aí? Como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Eu espero que o final de semana de vocês tenha sido, ó, bem legal. Aí, ó, juntinho com a sua família. Eu espero que tudo tenha ocorrido na paz, tá certo? Porque, olha, estou esperando vocês, porque a gente começa mais uma semana de aula, tá certo? Não, é, está esperando vocês aqui. Não desistam, porque logo, logo isso tudo vai passar, tá certo? E vamos poder nos encontrar aqui na escola mais uma vez. Então, não desista. Coloca a preguiça nessa semana nova pra ir embora, porque nós vamos aprender coisas novas, tá certo? Então, ó, sejam bem-vindos à nossa tarde de hoje. Hoje é segunda-feira, dia de alegria, dia 14 de setembro. É isso mesmo, 14 de setembro de 2020. Que Deus abençoe a nossa semana de aula e que ele nos conduza em muito amor e muita paciência, tá certo? Pra que a gente consiga chegar até o final de tudo isso. Estou muito feliz com todas as crianças que estão, ó, participando todos os dias com o Tia Janain, ó. Todas estão de parabéns, tá certo? Vamos fazer a nossa oração pra dar início à nossa aula. Porque não podemos esquecer que ele está cuidando sempre de mim e de você. Todo dia, toda hora, todo segundo e todo minuto, tá certo? Vamos lá, fecha os seus olhinhos, coloca a sua mão no seu coração, porque nós vamos agradecer a Deus por mais esse dia, tá certo? Meu Deus querido, estamos em Tua presença. E mais uma vez, ó Deus, com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que aí o Senhor vai fazer. Obrigada, porque chegamos até aqui. Mesmo com todas as dificuldades, estamos vencendo a cada dia. Que o Senhor nos ajude a continuar vencendo, porque nós cremos que tudo isso vai passar muito rápido. Que agradeço por tudo. Amém! Olha só, amém, não é verdade? Deus está cuidando de tudo, tá certo? E mais uma vez, eu quero que vocês saibam da saudade que eu estou sentindo de vocês. De cada rostinho, de cada criança. E nós vamos agora cantar uma musiquinha que vocês gostavam muito de cantar comigo lá na salinha. Que fala o nome de cada coleguinha. E na hora, tem os coleguinhas que ficavam com vergonha e baixavam a cabeça. Mas hoje, olha só, me ajude aí a cantar a musiquinha falando o nome de cada coleguinha, tá bom? Não vamos esquecer o nome dos nossos colegas, tá certo? Vamos lá conversar? Me ajudem, tá certo? Primeiro a nossa coleguinha, ó. Olá, Ana, boa tarde, Ana, que bom que você veio. Gosto muito de você. Vamos lá. Olá, Pedro, boa tarde, Pedro, que bom que você veio. Gosto muito de você. Morrendo de saudade, Pedro, hein, Pedro? Aparece aí que quem está com saudade, Guilherme também. Olá, Guilherme, boa tarde, Guilherme, que bom que você veio. Gosto muito de você. Guilherme, ó, todos os dias está com tijonaria, tá bom? A gente está muito feliz por isso. Olá, Douglas, boa tarde, Douglas. Que bom que você veio. Gosto muito de você. Saudade. Olá, Vitória, boa tarde, Vitória. Que bom que você veio. Gosto muito de você. Saudade, Vitória. Olá, Davi. Boa tarde, Davi. Que bom que você veio. Gosto muito de você. Davi também participou com tia. Vem muito lá no grupo. Olá, Nicolas. Boa tarde, Nicolas. Que bom que você veio. Gosto muito de você. Também, ó, todos os dias, Nicolas está com tia Janaína. E está de parabéns em tudo que está fazendo, viu, Nicolas? Um beijão, meu amor. Olá, Daniel. Boa tarde, Daniel. Que bom que você veio. Gosto muito de você. Saudade, Daniel. Olá, Arthur. Boa tarde, Arthur. Que bom que você veio. Gosto muito de você. Saudade, Arthur também. Olá, Davi. Boa tarde, Davi. Que bom que você veio. Gosto muito de você. Olha, Davi Brito, que está morrendo de saudade de você, hein? Vamos para o próximo. Olá, Cauã. Boa tarde, Cauã. Que bom que você veio. Gosto muito de você. Saudade de Cauã também. Olá, João Anoel. Boa tarde, João Anoel. Que bom que você veio. Gosto muito de você. E eu também estou morrendo de saudade, João. Olá, Júlia. Boa tarde, Júlia. Que bom que você veio. Gosto muito de você. Saudade dessa princesa também. Olá, João Lucas. Boa tarde, João Lucas. Que bom que você veio. Gosto muito de você. Saudade, João. Também muito saudade. Vamos lá, para a nossa última coleguinha. Olá, Laura. Boa tarde, Laura. Que bom que você veio. Gosto muito de você. E também está morrendo de saudade dessa princesa. Tá bom? E estamos aqui morrendo de saudade de cada coleguinha, na verdade. E aí, eu espero também que você esteja sentindo o voto dos seus coleguinhas. Mas em breve nós iremos nos encontrar, tá certo? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Um beijão para todo mundo, tá certo? Vamos lá começar a nossa aula. Porque hoje nós estamos estudando. Nós vamos começar uma nova letrinha. E eu quero aí, ó, você junto com a Tia Janaína, para aprender uma nova letrinha. Mas antes disso, que vai mostrar para vocês as letras que nós já estudamos. Tá certo? Então, vai lembrando aí que eu vou mostrar cada letrinha que você estudou. Foram várias, hein? Nós já podemos agora. Já temos muitas letras. Olha só. Já estamos conseguindo chegar no final do nosso alfabeto. Já estudamos as vogais. Agora estamos estudando as nossas consoantes. Olha. Qual foi a primeira letrinha que você estudou? Letra B. Isso mesmo. A nossa letra B de bola. Depois, estudamos a letra C. C de casa. Estudamos a letrinha D, de dado, de dedo. Estudamos também a nossa letrinha F. F de foca. Isso mesmo. É essa letrinha. Vocês sabem que letrinha é essa? É a letra G. G de quê? G de gato. G de Guilherme. Isso mesmo. Estudamos também a nossa letrinha H. H. Olha, lembra que o H é mudo? Que não tem som nas palavrinhas. Mas ele precisa estar em algumas palavras, mesmo que não tenha som. É o nosso H. Estudamos também a nossa letra J. Olha, isso mesmo. J de João Lucas e João Emanuel. Estudamos também a letrinha K. Muito bom. K de Caio. Estudamos também a letrinha L. L de Laura. Estudamos a nossa letrinha M. M de Maria. M de Maria. Olha só. Estudamos a nossa letrinha N. N de Nicolas. Olha. N de nosso coleguinha Nicolas. Estudamos também a nossa letrinha B. P de Pedro. Estudamos também a nossa letrinha Q. Que precisa da letra U. Para formar uma família. Formar palavrinhas. Lembram? Estudamos também a nossa letra R. Olha, R de rato. Isso mesmo. E estudamos a última nossa letrinha S. S de sapo. Muito bem. Isso mesmo. São as letrinhas que nós já estudamos. E hoje nós vamos estudar uma nova letra. Depois do S. Vocês sabem que letrinha vem depois do S? Olha só. Eu vou mostrar para vocês qual é a letrinha que vem depois do S. Olha. Nós temos aqui as formas de escrever essa letrinha. E hoje nós vamos estudar a nossa letra T. Isso mesmo. T. Olha só. O T é tão fácil de fazer, não é verdade? Principalmente o T maiúsculo de imprensa. Faz um tracinho e um tracinho em cima também. Juntinho. Então essa é a nossa letra T. Olha. Letra T que você vai estudar hoje. Tia Janaína. T de quê? Tia Janaína já trouxe alguma coisa com a letra T? Trouxe sim. Primeiro aqui nós temos o T de televisão. A sua casa tem um objeto com a letra T. A televisão. Ótimo. Temos também esse animal aqui. Que mora nas florestas. Ele é o tigre. Isso mesmo. Nós temos o tigre que começa com a letrinha T. Nós temos esse fruto aqui. É o tomate. O tomate começa com a letrinha T que nós estamos estudando. Isso mesmo. Mas também nós temos, ó. Tiara. Tiara T. Tiara também começa com a letra T? Começa com a letra T. Tiara. Temos outras coisinhas também. Temos tinta. Isso é a tinta. Tinta começa com T. E também uma tesoura. Tesoura começa com a letra T. Ótimo. Então, vocês estão vendo aí quantos objetos nós temos com a letra T? Eu não sei se aí na sua casa você tem algum objeto que comece com a letra T. Se tiver, mostra para a T, tá bom? Nós temos, ó, a televisão, a tiara, o tomate, a tesoura, a tinta e o tigre. Mas, Tinha Genaína, nós também temos duas formas maiúsculas e duas formas minúsculas de se escrever a letrinha T. Isso mesmo. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar a primeira forma cursiva de fazer a letrinha T. Olha só. Aqui vai bem para pertinho para você ver. Temos o maiúsculo e o minúsculo cursivo. Isso mesmo. O maiúsculo e o minúsculo. Esse aqui parece com o I maiúsculo, mas a letrinha T. Você vai, faz o tracinho. O rabinho do elefante desceu, fez uma curvinha. Esse é o maiúsculo cursivo. Cursivo. Agora, vamos para o minúsculo cursivo. Subiu. Aí, você vai descer coladinho, tá certo? Com o traço que você já fez. Desceu. E depois, puxou um traço ali em cima, cortando a letrinha T. Tá bom? Esse é o cursivo, o maiúsculo e o minúsculo. O maiúsculo que usamos no nome de pessoas, cidades, países, lugares e início das frases. E o T minúsculo, cursivo, nós escrevemos animais, objetos, frutas e também no meio das palavrinhas. Como vocês viram aqui, televisão, tiara, tomate, tinta, tesoura e tinta. Todos começam com o T minúsculo. Tá bom? Que é o que a gente está aprendendo a escrever na escola. Agora, eu vou mostrar para vocês o T maiúsculo, que é mais fácil ainda, tá certo? Olha só. Temos o T maiúsculo de imprensa e o T minúsculo de imprensa. Isso mesmo, são os dois. Primeiro, nós vamos fazer o maiúsculo. Tracinho e outro tracinho deitado. Um tracinho em pé e um tracinho deitado. O outro, ó, fez o cabinho do guarda-chuva e cortou no meio. Esse é o T minúsculo e esse é o maiúsculo de imprensa. Olha só. Entenderam? Não é fácil de fazer? Mas, olha só. Tem outras palavrinhas aqui que eu colocou alguns objetos que comecem. A primeira letra é T. Quando você vai escrever o nome desses objetos, a primeira letra dele vai ser T. Mas, tia, esse T pode aparecer em outras palavras? Pode sim. Pode aparecer no início, como esse. Pode aparecer no meio e pode aparecer no final. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no quadro. A letrinha que nós estamos estudando só que há algumas palavras que nós encontramos elas no meio. Tá bom? Vocês vão repetir aí comigo em casa. Biscoito, prato, gato, pato, peteca, porto, leite, vento e rato. Todas essas palavras tinha letrinha T, mas elas não estão no começo. Tirei? Pode? Pode. Elas têm no início, no meio e podem ter no final. Aqui no biscoito. Tem no final da palavra biscoito. Prato é no final, prato é no final, prato é no final, peteca, peteca é no meio, eu tenho o T com L no meio da palavrinha. Agora, porto, porto é no final, a sílaba final. Leite é no final também, vento, no final, rato também é no final. Então, nós temos aqui, palavrinhas, porque você não vai encontrar só a letra T no início das palavras, mas você também pode encontrar a letra T no começo, no meio ou no final das palavrinhas. E é isso que você vai fazer na sua tarefinha aí em casa. Você vai procurar, deixa eu te mostrar, você vai procurar palavras aqui, que vai apresentar palavras com a letra T. Elas podem se apresentar tanto no início como no meio das palavras. Sendo assim, circula as palavras que apresentam a letra estudada. Então, você vai procurar dentro do quadro que você colocou, tem muitas palavras. Você vai circular aquela que tem a letra T, tá certo? Não é obrigada a estar no início, mas ela tem no meio e você também circula. Depois, você vai escrever as quatro formas, ó. Quatro formas de escrever a letrinha T. E depois, você vai procurar o nome tomate e vai circular tapete, tatu e tucano. Todos esses têm a letra que nós estamos estudando, tá certo? Então, a nossa aula acaba por aqui. Amanhã eu espero vocês, já serve para contar mais segredos com relação à nossa letrinha de hoje. Então, até amanhã. Que Deus abençoe vocês, tá bom?